Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Olha só, recadinho rápido, se você gosta do trabalho que eu faço aqui na TV Alviverde, me siga no meu novo canal aí, o Avante Palestra, o link tá na descrição e também tá no primeiro comentário fixado. Lá eu tô fazendo com mais afim com esse trabalho de opinião, análise e tudo mais. Então, o canal é novo, tá começando agora, mas tem bastante vídeo legal, o pessoal tá gostando. Então, peço a sua ajuda aí, vai lá dar uma curtida, se inscreve lá também pra gente continuar trocando ideia num lugar diferente também. E agradecer a todo mundo que passou por lá, agradecer a todo mundo que vem dando essa moral. Beleza, rapaziada? Bom, e o assunto de hoje é o seguinte, não vai pintar notificação no seu telefone no jogo de amanhã, porque o Rony não foi viajar, o elenco do Palmeiras foi pra Minas, mas o Rony ficou se recuperando aí de lesão, não vai ser relacionado pra essa partida. É verdade que o impacto dessa ausência é muito grande, mas ele foi reduzido com a chegada do Merentiel e do Lopes, principalmente com o Lopes, o Flaco aí tá bem no nosso ataque, é um jogador que se encaixou ao nosso estilo de jogo e ele traz algo um pouco diferente do Rony, ele traz um pouco mais de poder de finalização, é mais um homem de área e diferente do Rony, que gosta de receber a bola no espaço, ele gosta de receber a bola no pé. São jeitos diferentes de jogar, mas pelo que eu vi do Flaco no jogo contra o Ceará, ele também é um jogador que a gente pode usar aí minimamente pra marcar pressão, não igual é o Rony, claro, mas dá pra fazer algo parecido, a gente viu ele voltando bastante naquele jogo, ajudando a dar combate nos zagueiros, então pode ser que ele seja útil também nesse aspecto, tá? Mas o negócio, cara, é que pra esse jogo, eu pelo menos, se fosse o Abel, eu tiraria o Veiga, o Veiga é extremamente importante em jogos decisivos, é um cara que tem feito gols em partidas importantes, é claro que ele tá assim, numa fase um pouco negativa, ele não voltou bem da lesão, da Covid e tal, então ele ainda não recuperou o futebol que a gente sabe que ele tem, e pra esse jogo eu manteria o Scarpa centralizado e faria meio que uma dupla de ataque ali com o Rony e o Flaco, justamente pelas características diferentes, Rony e Dudu são jogadores que gostam de receber bola em profundidade, que gostam de atacar as costas dos adversários, e o Atlético é um time sim, nesse momento, né, que mostra muitos defeitos, que mostra muitas fragilidades, principalmente na sua recomposição, um time que corre errado, né, marca errado, então ter esses jogadores que atacam o espaço, que fazem o facão, principalmente com o Scarpa pra acionar esses caras, eu acho que seria muito bacana pra essa partida, então, lamento sim a ausência do Rony, gostaria de vê-lo jogando ao lado do Flaco pra esse jogo aí, né, tendo o Dudu e Rony mais abertos pelas pontas, com movimentação, e o Flaco aí com o homem de área pra receber os cruzamentos que a gente faz, a bola cruza muito a área ofensiva do Palmeiras, mas infelizmente ele não vai estar nesse jogo, deve jogar então o Palmeiras basicamente com o mesmo esquema, que jogou contra o Ceará, acredito que do meio pra frente seja Zé Danilo, Scarpa, Veiga, Dudu e Flaco, né, continua sendo um time muito bom, continua sendo um time muito forte, se por um lado a gente perde a agressividade do Rony, a gente pode ganhar num lance de definição aí do Veiga, um chute de fora da área, um chute de média distância, ou quem sabe até um pênalti, por que não, né, não é porque ele perdeu lá o pênalti contra o São Paulo, os pênaltis contra o São Paulo, o pênalti lá contra o Santos, que ele deixou de ser um jogador importante nesse aspecto, né, ele tinha um melhor aproveitamento do país, e eu acho que é questão de tempo pra ele recuperar, não só o seu futebol, mas também a tranquilidade pra ser o definidor dos pênaltis do Palmeiras, né, mas enfim, é só pra pontuar mesmo, o Rony fora do jogo, eu quero saber o que você acha que impacta essa ausência, deixa aí nos comentários a sua opinião, inclusive você teria ido com o Rony caso ele estivesse à disposição, ou deixaria ele no banco mesmo, quero saber, e não esquece de passar lá no link aqui da descrição, me segue lá no Avante Palestra, tamo junto e por que não, Avante Palestra, é nóis, valeu!